Você sabia que em outubro de 2022, o universo nos revelou o que pode ser sua explosão mais brilhante de todos os tempos? Astrônomos do mundo inteiro se uniram para estudar o Bolt, a explosão de raios gama que acionou detectores até na Voyager 1, no espaço interestelar. O que essa explosão pode nos revelar sobre o cosmos? Prepare-se para descobrir. Imagine que em outubro de 2022, o universo nos enviou um show de luzes, nunca antes visto. Foi uma explosão tão brilhante e poderosa que recebeu o apelido de Boat, a explosão de raios gama mais brilhante já registrada. Esses raios gama são como gritos cósmicos, emitidos quando algo muito intenso acontece, como o nascimento de um buraco negro. Eles carregam uma quantidade absurda de energia, capaz de iluminar o espaço inteiro e atravessar bilhões de anos-luz para chegar até a gente. O que torna o Boat ainda mais especial é que ele está entre as explosões mais próximas já vistas. Isso permitiu que nossos telescópios e instrumentos captassem detalhes incríveis. O sinal viajou por 1,9 bilhão de anos antes de alcançar a Terra. E o que causou tudo isso? Provavelmente, uma estrela gigante colapsando sob seu próprio peso. Durante esse processo, ela deu origem a um buraco negro que começou a devorar a matéria ao redor. E lançou dois jatos de partículas quase à velocidade da luz. Um desses jatos estava alinhado diretamente com a Terra, o que fez o evento parecer ainda mais brilhante para nós. Outra curiosidade é que, normalmente, explosões como essa deixam um rastro, uma supernova, ou seja, o que sobra da estrela depois de explodir. Mas no caso do Boat, até agora, os telescópios James Webb e Hubble não encontraram sinais dessa supernova. Isso levanta uma hipótese intrigante. E se o buraco negro simplesmente engoliu a estrela inteira antes de ela explodir? Mas tem mais. Essa explosão não apenas brilhou intensamente, mas também brincou com a poeira de nossa galáxia. Quando os raios-x viajaram até aqui, alguns foram refletidos por nuvens de poeira no caminho, criando um fenômeno incrível chamado ecos de luz. Esses ecos apareceram como anéis de raios-x, que pareciam se expandir no céu. Ao estudar esses anéis, os cientistas descobriram que foram criados por mais de 21 nuvens de poeira diferentes. É como se o Boat tivesse nos dado um mapa detalhado de onde essas nuvens estão, algo que nunca teríamos visto sem essa explosão. A explosão Boat foi tão impressionante que nem mesmo o espaço interestelar ficou de fora. A Voyager 1, longe da Terra há décadas, captou seus efeitos, enquanto missões como o telescópio de raios-x Nisser e o Nustar da NASA trabalharam para decifrar esse enigma cósmico. Desde ondas de rádio até raios-gama, o espectro completo dessa explosão está sendo estudado. E o que torna o Boat tão especial? Bem, ele nos oferece uma rara oportunidade de investigar fenômenos extremos e compreender melhor os limites da física e as origens do universo. O sinal da explosão Boat, conhecido como GRB-22-1009A, viajou bastante antes de chegar à Terra. Ele é um dos GRBs longos mais próximos já registrados, com uma emissão inicial que dura mais de dois segundos. Os cientistas acreditam que esses eventos marcam o nascimento de buracos negros, formados quando estrelas massivas colapsam sob seu próprio peso. Durante esse processo, o buraco negro consome a matéria ao seu redor e lança jatos de partículas quase à velocidade da luz. Esses jatos atravessam a estrela, emitindo raios-x e gama em sua jornada ao espaço. Um mistério, porém, ainda intriga os astrônomos. A falta de sinais de uma supernova. Telescópios como o James Webb e o Hubble tentaram detectar a explosão estelar que geralmente segue eventos como o Boat, mas, até agora, não tiveram sucesso. Será que, dessa vez, o buraco negro engoliu completamente a estrela antes que ela pudesse explodir? As observações continuam, enquanto essa descoberta desafia o que sabemos sobre o fim de estrelas massivas e o início de buracos negros. Embora os jatos da explosão Boat não fossem os mais poderosos já registrados, eles se destacaram por sua excepcional estreiteza. Imagine o ajuste de jato de uma mangueira de jardim, mas em escala cósmica. Um desses jatos estava apontado diretamente para a Terra, o que explica por que a explosão pareceu tão brilhante para nós. Esse alinhamento raro permitiu aos astrônomos observar o fenômeno com um nível de detalhe impressionante, revelando novos insights sobre a natureza desses eventos extremos e sua interação com o espaço ao redor. O brilho da explosão também proporcionou uma oportunidade única para estudar as nuvens de poeira em nossa galáxia. À medida que os raios-x viajavam para a Terra, alguns refletiam nas camadas de poeira, criando fascinantes ecos de luz. Esses ecos apareceram como anéis de raios-x em expansão a partir do local da explosão. O Observatório Swift detectou esses anéis, e o telescópio XMM-Newton da ESA ajudou a identificar sua origem. No caso, foram 21 nuvens de poeira diferentes. Ou seja, cada anel é como uma assinatura cósmica, oferecendo pistas valiosas sobre a composição e distribuição da poeira na Via Láctea. Tudo isso só é possível, graças a você que chegou até aqui. E por falar nisso, que tal sair da clandestinidade e entrar para o grupo de pessoas bem informadas, apenas clicando no botão de inscrever-se? Assim você não perde mais nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E se não for pedir muito, pode deixar um like. Obrigado por estar aqui com a gente e te espero em nossa próxima Jornada ao Infinito. A aventura vai começar no cosmos e na terra, prontos pra desprovar. Com cada descoberta, a ciência é nossa luz. A claser, o saber, é o que nos conduz.